Olá, graças e paz. Estamos vivendo um período inédito em nossa vida como igreja e nesse período é preciso ressignificar algumas coisas, como o culto ou como a comunhão. Mas o que não precisamos ressignificar é exatamente o acesso a Deus. A nossa oração e o nosso relacionamento com Deus continuam mesmo. Precisamos ainda entrar no nosso quarto e manter a nossa porta fechada para mantermos nosso relacionamento com Deus o mais sincero possível. E é nesse sentido que eu queria ler com você o texto que está lá em Jó, capítulo 42, versículo 5, que diz o seguinte Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Nessa história de Jó nós podemos perceber que Jó passava por uma crise muito grande em sua vida, muito intensa, na sua saúde, na sua família e também nos seus negócios. Mas também conta uma história de um Deus que tratou com Jó mesmo em meio à crise. Nessa crise, nessa direção, nós podemos analisar também a frase de C.S. Lewis, que diz que Deus sussurra em meio às coisas boas que acontecem em nossas vidas. Mas é em meio à crise que Deus grita dentro de nós, que Deus usa um megafone para despertar o homem surdo. Nesse sentido, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus precisa ser ainda mais intenso nesse período. Nós precisamos ainda mais usar esse período de aproveitamento para intensificarmos nosso relacionamento com Deus. E meu desafio é esse. Para que você possa ver Deus em sua família, em sua casa, em seus relacionamentos, nós precisamos ainda mais intensificar nosso relacionamento com Deus. Esse é meu desafio. Essa é a minha oração. Graça e paz. Amém. Ao final desse vídeo, você vai ter uma planilha de atividades que você vai poder usar na sua casa com sua família. Bom proveito!